Oi, oi! Aqui é a Ana. Aqui é a Vitória. Nós somos o Duana Vitória. E esse é o vídeo do nosso projeto de financiamento coletivo. Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar de vida É pra você, meu bagunçar A minha paz, a armadura e minha calma É tão bom te acompanhar Então, pra quem não conhece, nós somos Tocantins e a gente começou no YouTube em 2013 Mas a gente só existiu de verdade no comecinho desse ano quando a gente gravou o EP E a resposta foi tão linda, mas tão linda que agora a gente vai gravar o nosso primeiro disco E tu pode fazer parte disso. Como? Junto a tudo aí, a gente tá aqui e esse projeto bonito que é o financiamento coletivo Ó, vou explicar. Tem esse disco, que não existe ainda, mas que vai E também tem a gente, sonhando bem muito, cheia de vontade de fazer isso acontecer E daí tem tu, que gosta do nosso som, que acredita na gente e também quer ver esse disco pronto E lindo Vai ser um disco autoral e a gente tá muito, muito ansiado pra dividir com vocês E vamos junto então que vai ser muito lindo Esse projeto vai funcionar como a pré-vinda do disco Em algum canto aqui desse site vai ter tudo explicando direitinho Sobre valores, metas e como colaborar É só tu procurar por aqui De resto é isso, gente Chama os mig tudo, a família, o tio, o cachorro, o papagaio, o lagarto O gatinho Chama todo mundo e vamos todo mundo voar junto Cheiro Chama todo mundo e vamos todo mundo